Chelle News do Domingo Você vai parabola Cê voa calastra Vamo'tanastra Cê voa sabala Vamo sabala Mo não caarem ao mesmo nibodou Todo o que temes Todo o que temes Todo o que temes Ai kikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik Toma Silpo Longk Tina Colo Che colo Che colo Che colo Che colo Che colo Nos viemos do nada Chegamos, chegamos com muito talento, mas eu apoio o mesmo talento Quando é pra parar, manda o moço, é pra se sabalar, cadastrar, pra esquentar Vamos lá, vamos embora, vamos lá, vamos embora, vamos lá Isso é malo, Martim Se vai sabalar, vamos sabalar Se vai cadastrar, vamos cadastrar Se vai sabalar, vamos sabalar Não ninguém vê nem santo aqui, não é mestre Se vai sabalar, vamos sabalar Se vai cadastrar, vamos cadastrar Se vai sabalar, vamos sabalar Não ninguém vê nem santo aqui, não é mestre Se vai sabalar, vamos sabalar Se vai cadastrar, vamos cadastrar Se vai sabalar, vamos sabalar Não ninguém vê nem santo aqui, não é mestre Sherly News, do Domingo No spam doẩy, não é mestre Se vai cadastrar, vamos sabalar Se vai cadastrar, vamos sabalar O que é isso?